então por cá gente sempre que possa dar uma passadinha por aqui né olhando aqui os agricultores ele está aqui preparando uma terra aqui já para plantar fazer o plantio de feijão melancia enfim de tudo né além do quente que é o forte que ele fornece né fornece os mercados de velejante né e a gente está sempre aqui de vez em quando mostrando né olha aí mostrando o plantio dele ali já tem mais novinho aqui desse lado para mostrar para você aqui já é mais novo ali já fui plantar também já não nasceu ainda e assim a gente vai mostrando né o agricultor né que bota é alimenta é como é que se diz a verdura né na mesa do consumidor é a gente que não não planta aqui eles plantam né tá vender para o a comunidade do povo né então a gente tá aqui ó e já tem um já mais novinho evoluído né isso aqui não sei se ele já tá vendendo acho que não tá não o vento aqui tá meio brabo mas vocês vão escutando aí um pouquinho aí um pouquinho meio meio brabo vendo fica de cor bonita aí né gente então gente então deixando seu like aí e comente vocês estão vendo até o final né tem um bodinha ali a roça orgânica aqui do meu amigo CIE e Mariano aí gente olha o bodinha aí olha o danado tá com a esqueci o nome agora que bota no pescoço muita gente pergunta por que que bota né é porque o bode gente ele bicho é danado para pular cerca do vizinho vizinho o bicho é danado ele ele para arrebentar assim para pular e ele enjeita demais aí tem que botar essa bicha aí no pescoço fugiu até da memória agora o nome da danada ó danada aqui enjeitada ó não rapaz eita caba bom olha aí tá vendo aí ó olha só rapaz eita eita me andou bicho é danado andou comendo meu escapular aqui rapaz logo eu vi isso é danado não é não rapaz vendo aí ó olha só rapaz ei não não você quer me morder rapaz não como aí como como aí danada então é isso gente olha bota essa bicha no pescoço aqui que é para ela não ver no não 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 passar passar pelo arama ó aqui se ele não tivesse ele já furava aqui a pular para o lado de cá tá vendo aí você é danado viu você é danado viu carinhoso danado ó parece que é enjeitado é enjeitado né rapaz e aí e aí rapaz e danado é isso gente ó tá aqui no baixinho né tem aqui ó já tem aqui ó tá na hora do rato aqui né não tô aqui ó tá aí não tô aqui ó tem aqui ó tem aqui ó tá aqui ó tá aí não tô aqui ó aí ó ó tô aqui ó treo ou tô aqui ó eu tô me você é danado viu em bodequim eita você quer morder não vai comer vá comer vá danado é isso gente valeu inscreva-se no canal deixe seu like aí comente mais um vídeo aqui rápido né valeu até o próximo vídeo que hoje estamos por cá sítio posto bezerro aí de jantar na boca